Se liga, deixa eu te ensinar um exercício Dedão, só as três primeiras cordas A corda sol, com o dedo indicador, certo? E aí vai descendo aqui até o médio, até ficar assim Pra você nem precisar olhar, você vem com a mão fechada aqui, ó E encosta aqui, os três primeiros dedos já caem aqui no violão Tô ensinando isso pra pujar mal Aí você vem aqui, ó É um exercício pra você aprender a esticar os dedos, ó Então, ó Dedão, hein? Aí, dedo indicador Aí o outro, médio Eu acho que esse é anelar E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu estou ensinando meu filho a tocar violão E até agora ele não tocou uma música Porque eu só estou ensinando pra ele primeiro os exercícios Por quê? Pra que quando ele faça um acorde, ele não fique assim, ó Porque é uma coisa que eu tenho raiva É gente que fica assim, ó Não Falei pra ele assim, ó Falei pra ele assim, ó Primeiro nós vamos fazer os exercícios, ó Sem música Isso não é música Isso aqui é o mesmo que ficar batendo na mesa, ó Isso aqui não tem Isso aqui não é música Isso aqui é só você reconhecer no seu instrumento, entendeu? Quando ele pegar a manha disso, aí sim eu começo a ensinar música Qualquer dia desse eu faço um vídeo falando sobre esse tipo de coisa Eu sei que eu vivo prometendo isso Tá ligado? Mas é que, sei lá Eu não me acho um bom professor pra esse tipo de coisa É o seguinte, meu nego Como vocês já sabem Eu estou fazendo alguns reacts aqui de podcast É um react entre astas Porque, pô, essa televisão tá torta, hein Se ligou? Ó Agora tá reta, ó Tomara que ela não caia Tô sentindo ela até mole aqui Depois eu vejo Tô fazendo alguns reacts de alguns podcasts Aí eu aproveito e teço aqui meus comentários Como sempre, não é pra dizer se fulano está certo ou está errado E simplesmente pra que você tenha uma segunda opinião Pra que você forme a sua opinião, fechou? E aí o que que aconteceu? Eu viro e mexo e peço pra que as pessoas me deixem um trecho de podcast Para que eu faça isso, certo? E aí veio aqui o cowboy dos comentários Ele deixou esse trecho aqui que ele falou É uma história interessante sobre drogas Porém, é meio pesada Então vamos aqui ver o quanto é pesada A história dele aqui, ó Vamos clicar em cima Aliás, se vocês quiserem Ah, Daniel Gentili Peraí, deixa eu só ver como é que a imagem tá aparecendo pra vocês aí Deixa eu ajeitar aqui no No programa aqui pra ficar bonito aqui, ó Calma aí Vai, calma, 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 calma Deixa eu ajeitar aqui Aí Cresci aqui Ah, onde tá isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui onde tá Que é pra gente fazer juiz também Que pelo que eu vi aqui Não está no Flow Não está no Flow Então vamos dar uma olhada aqui Em que canal que tá aqui Pra gente dar uma moral também Pra quem deixou aqui, ó Isso aqui está no One Flow Que é um tal de Rei dos Cortes O canal Então dá uma moral pro Rei dos Cortes aí Você também que tá em casa Agora vamos dar o play aqui Pra ver o que o Danilo vai falar Eu posso contar uma história trágica Envolvendo droga na minha família Conta aí Que acho que ninguém conhece Conta aí Conta aí É Eu venho lá Eu já Todo mundo Quem sabe da minha vida Sabe de onde eu venho O Cabrinho já foi lá Mostrou Morava num quarto de sala E tinha uma prima nossa Que morava com a gente Que era tipo minha irmã E ela conheceu um cara E casou com 17 anos Com o cara Casou Pediu pro meu pai emancipar E tal E a família do cara Não contou pra ela Que ele usava droga Só um minuto Pra você amiguinho aí Que não sabe o que é emancipar É o seguinte Ela tinha 17 anos Ela não tinha autorização De se casar Como o pai do Danilo Tinha a guarda dela O pai do Danilo foi lá E meio que assinou Pra que o Estado Soubesse que agora Ela é de maior E agora ela pudesse se casar É isso Emancipar A família do cara achava Ah Mas emancipar Não serve só pra casar É tipo É um jeito de dizer assim Olha Tem 16, 17 Mas já é adulto Que talvez Como ele gostava muito Da minha prima Talvez ela fosse a solução Pra ele parar E usar droga Ele cheirava E ela também não sabia Não Minha prima é o seguinte Ela nem cerveja bebia Minha mãe fumava Minha mãe comprava cigarro Escondido do meu pai Ela mandava eu comprar Filho vai lá comprar plaza Pra mãe Esse carro de pobre Eu ia lá na padaria Eu comprava Ela escondia o plaza Na gaveta de pano de prato Meu pai não veio Que meu pai não fumava Meu pai era muito Cara, aí da hora Vou fazer um esqueminha desse Que eu pôr no meu canal também E aí minha prima casou E depois de um tempo de casada Um ano, dois anos Aí Ela falava Meu marido tá estranho Ele fica de noite com febre Eu não sei o que tá dando nele Ele é muito Eu não sei Era abstinência Ele tava tentando largar Ah, então a família Até que tinha um Não, mas é o que aconteceu Velho Não largou É Ele foi fraco Engravidou A família do cara Foi muito filha da puta Esse é o nome A família do cara Foi filha da puta Tá ligado? Por mais que você quisesse O bem do seu ente querido Você também tem que ter O discernimento De avisar a outra pessoa No buraco Que ela tá entrando Tá ligado? Menina Puto Aí quando ela descobriu Que ele usava droga Ela foi chorando em casa Você não sabe Ele usa droga e tal Meu pai falou Volta pra cá Volta com a gente Vamos anular o casamento Não, que eu gosto dele Vou ficar com o cara Enfim Acabou que ela começou A usar droga com o cara Caralho Que merda E ela não tomava nem cerveja Nada Ela era a puta da vida Que minha mãe fumava cigarro Ela vê minha mãe fumando E falava Que coisa horrível, tia Fica fumando Morava com a gente Eu vou resumir muito a história Vou resumir muito a história Uma vez o cara tava devendo na boca Ela tinha acabado de dar luz Os caras entraram na casa Estupraram ela Os traficantes Caralho Eu vou crer aqui que o Danilo deve ter a minha idade Eu não vou pesquisar agora quantos anos o Danilo tem Eu tenho 42 anos O que significa que essa história Deve ter acontecido ali nos anos 90 Quase finalizando pra 2000 Quase finalizando pra 2000 Ou seja Eles não estavam viciados ainda em crack O crack ainda não tinha explodido Principalmente em Santo André Tá ligado Então tipo Eu acho Eu acho que era só pó mesmo E o pó O pó mano Deixa pior do que o crack Na minha opinião Por quê? Porque o crack deixa o craqueiro lerdo Tá ligado? Não deixa o craqueiro aceleradão Ligado no 220 Normalmente você vê os craqueiros Pelo menos Pela minha experiência Que eu vejo os craqueiros aqui no Centrão Eles estão sempre Dormindo e tal Então a noite andando Parecendo um zumbi Tá ligado? Mas são tão perigosos Quanto o do Queixeira Mas o queixeira Eu acho que é até pior Ela ficou Biruta A gente tentava levar ela pra casa Ela não ficava Ela ficou Traumatizou Revoltada Da vida E Perdeu o parafuso Ficou doida Tô resumindo muito Enfim Depois o cara Nas bocas de droga Que ele injetava Pegou AIDS Passou AIDS pra ela Uma menina que nem Cerveja bebia E ela ficou mais Maluca ainda E a gente tentava Levar ela pra casa Os caras estupraram ela E ela continuou lá Com esse cara Violentaram ela Bateram nela Deram uma surra nela Tinha que ter saído fora É Aí é que tá Isso que o Igor Acabou de falar aí É o seguinte É o pensamento Que muita gente tem Até mesmo em relação A quem está Num relacionamento abusivo Ah então por que Que você não saiu Ah então apanhou Porque gostou E não sei o que E às vezes não é filhão Às vezes não é Às vezes é o medo Às vezes é o psicológico Que já foi jogado ali Às vezes é as ameaças Que não são só Em cima da pessoa São em cima de entes Queridos da pessoa Porque assim Às vezes a pessoa Tá num estado Tão de fundo do poço Que se você fala assim Ah eu vou te matar Ela fala Bela bosta A cocaína já tá fazendo isso Aí eu falo Então vou matar sua tia Vou matar o Danilo Vou matar fulano Vou matar seu filho Vou matar isso e aquilo Então tipo O buraco é muito mais embaixo Do que simplesmente Um ah ela deveria ter ido embora E já era Tá ligado Às vezes é muito pior E tipo assim A confusão mental É diária né mano O barato é louco diariamente Não é de vez em quando E ela ficou maluca E o cara também já desandou Começou a andar na rua Começou a andar na rua Foi uma tragédia Uma menina linda Enfim vou resumir E ela saia na rua A gente tentava levá-la pra casa E eu lembro de uma vez Que eu acordei E ela tava Olhando pra mim Assim na cama Assim ó Imagina se essa porra Pega uma faca Num momento louco Às vezes a gente Levava ela pra casa Quando acordava de manhã Ela não tava mais Mas as portas Tavam tudo abertas Eu morava num lugar Que meus vizinhos Roubavam a minha máquina De lavar Era exatamente um lugar Seguro Maneiro Era difícil lidar E a gente fez de tudo Mas ela fazia umas merdas Do tipo Uma vez ligaram lá em casa E falaram assim É da polícia Você conhece Não vou falar o nome dela Você conhece A minha mãe falou Sim Minha sobrinha Praticamente minha filha Que morou com a gente Porque a mãe morreu O pai era alcoólatra Abandonou e tal Entendi Ela fez o seguinte A sua sobrinha Entrou na viatura de polícia Que tava aqui na delegacia Sem ninguém ver Ligou a viatura Saiu dirigindo a viatura Pela cidade E bateu a viatura No carro Caralho E ela sai É louco você ver o Danilo Contar isso Porque claramente É uma história Que é muito triste pra ele Mas ele conta Dando aquela risada Que não tem graça Sabe Uma risada Esquisita Assim Não tem graça pra ele Você não sente Que ele tá achando engraçado Mas tipo É o mecanismo de defesa dele Aí bateu E aí minha mãe foi lá Ela viveu o GTA ali Roubou a viatura Ela entrava no Cara ela roubou uma viatura Roubou uma viatura Saiu dirigindo Tipo o Monark Isso é muito do O Monark É um cara que usa droga Ele acha isso Caralho Roubou a viatura Tipo você não viu nada Monark Os caras falando pra minha mãe Você vai pagar Minha mãe fala Não eu não tenho culpa Cobra dela Mas ela tá doida Eu que tenho culpa Vocês que deixaram a chave Na viatura Uma loucura Tem um dia que ela entrou No McDonald's de São Mateus E cagou em cima do balcão Nossa esse Mac Fica no Largo de São Mateus Ela destruiu a vida da mina Acho que ela viu alguém Pedindo o número 2 E ela quis providenciar Entendeu Mas é verdade cara Ela ficou louca Ela ficou louca Que merda Bom então tem toda razão do mundo Pra não curtir Eu tenho histórias pesadas também Envolvendo droga Com amigos Com meu tio Mas eu acho que a gente tem que Eu entendo Essa história é triste Esse é o registro Os registros que eu tenho Eu só acho que tipo Existe um contexto Além da droga ali Ela era uma moça Que não tinha uma família Também muito sólida né Lógico que tinha Era a família do Danilo Gentili É dela A mãe dela Mas as drogas realmente São uma parada Mas é que tipo Só tomar cuidado Pra não colocar a culpa na droga Tá ligado Porque a droga Ali Era uma arma É igual uma arma Se você pôr uma arma Na mão de um cara Que não Pô Ele vai se matar Vai matar a namorada Não sei o que Mas eu pessoalmente Eu sou favorável Que as armas Sejam liberadas Nossa Argumento ruim Monarque Tá ligado Ruizão de argumento Essa daí Eu não concordo Com o Monarque Mais uma vez Não quero dizer Se o Monarque Tá certo ou errado Vou te dar A minha visão Do bagulho Tá ligado Isso aqui é uma faca Ela tá na minha mão Sabe o que eu normalmente Eu faço com Com esse canivete aqui Que chegou no ferro velho E eu fui lá e consertei ele Eu corto minha unha Assim ó É muito comum Nos vídeos que eu dou Do meu outro canal Eu tá cortando minha unha aqui Tirando a cutícula aqui Ó Eu tiro com essa faca aqui Tá ligado Presta pra eu tirar a cutícula Presta pra eu furar O bucho de alguém Tá ligado A diferença Por isso daqui Droga é o seguinte Isso daqui Não mexe Com isso aqui A droga mexe Com isso aqui Aí é que tá o problema Das drogas Tá ligado Eu até às vezes concordo Com quando o cara Diz assim Ah negão Mas tem cara que usa droga E não faz merda Eu conheço um monte Um monte Mas eu também conheço Um monte também Que faz merda E não é pouca Tá ligado Eu nunca esqueço Do dia que eu vi a mulher Pegar uma A bebezinha dela E me pedir 15 conto Na bebezinha dela E vai por mim Muita gente teria comprado Tá ligado Eu nunca me esqueço De ver Os moleques no farol Sabendo que eles estão ali Sendo alugados Pelo pai Ou pela mãe Que estão pedindo ali 20 reais ali por dia Tá ligado Pro filho dele Pra você entender É o seguinte Imagina que eu pegasse O Jamal E falasse assim Ó Tá aqui Fulano de tal Você tem o direito De ficar o dia inteiro Com o meu filho aí Custa 20 reais Pro meu filho ficar junto Com você Pedindo dinheiro no farol É isso E a droga faz isso Tá ligado Eu já vi um monte De gente aí Implorar Pra poder fazer um boquete No outro aí Por causa de 10, 15 conto Tá ligado Se degradar Eu já vi Bater aqui na porta Do depósito Com o corpo todo queimado Fumaçando os pelos Tudo aqui Porque arrancou o cabo Na mão Cabo de energia elétrica Saco de cabo assim Tremendo Pedindo Pra eu comprar Pelo amor de Deus Pra eu comprar Uma vez eu tava no farol Moleque do tamanho Do Jamal Tá ligado Com os dentes tudo podre Com a boca toda Queimada aqui De crack Com duas alianças Na mão Me pedindo 10 reais Nas alianças Como é que ele descolou Duas alianças Tá ligado Você acha que ele descolou Pedindo A aliança Então assim É triste pra caralho Entendeu O pior é você ouvir O Danilo Gentili contando Porque claramente Isso não tem graça Pra ele Tá ligado Por mais que ele tente Tipo É o mecanismo de defesa dele Muito provavelmente Porque ele é humorista Tá ligado Ele vive do humor Entendeu Mas Não é uma história legal Pra ele Não é uma história Mas é uma história Que alerta Tá ligado Alerta É um caminho Sem volta Muita gente fala Assim Ah negão Mas eu conheço Fulano Beltrano Que saiu Não Ele não saiu Ele vai viver O resto da vida dele Brigando todo dia Pra não Entrar de novo Não significa Que você saiu É diferente Ele vai viver O resto da vida No limite Ali ó Todos os caras Que eu conheço Também Que saíram Entre aspas Eles dizem a mesma coisa Ele falou Negão Todo dia eu tenho vontade De usar droga Todo dia eu tenho vontade De fumar maconha Todo dia eu tenho vontade De encher a cara de cachaça Todo dia Todo dia eu olho Pro copo de pinga Todo dia eu olho Pro pino de cocaína Entendeu É embaçado Irmão Deixa aí nos comentários O que você achou Sobre esse assunto Peço pra você Que por favor Se tiver algum trecho De podcast Que você quer Que eu comente Por favor Deixa aqui nos comentários Só não esquece De deixar a minutagem Ou então Pega um corte De um canal de corte Porque aí eles fazem Mais curtinho Fica mais fácil De falar Fechou Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se inscreve mesmo Irmão Tô ligado Que tu me assiste E não é inscrito Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis E aí Você